O assento elevatório da Babymove é compatível com a maioria das cadeiras convencionais. Ideal para levar em viagem, com base anti-derrapante e cintas para ajustar. O seu arnês de 3 pontos mantém a criança segura e confortável no assento. Pode ajustar a altura dos 7 aos 14 centímetros de acordo com o crescimento da criança. Adequado dos 6 aos 36 meses. Muito compacto, torna-se numa bolsa com alça de transporte quando está fechado. Leve de viagem sempre consigo o assento elevatório da Babymove.